Vamos falar sobre o Mike Tyson, ó, acabei de colocar aqui no telão com o Noriega e a Ludi já vem contar. Tem uma luta, mas ele não tá muito bem, o que tá acontecendo? A gente explica e claro, como vocês mostraram, é destaque lá no nosso site. Perto de confronto contra Jake Paul, Mike Tyson revela dificuldade pra andar. Ele revelou dificuldades ali pra se locomover, tudo isso às vésperas de enfrentar o youtuber Jake Paul no dia 15 de novembro. O Mike Tyson, porém, garantiu que ele fará o possível pra estar 100% pra essa luta. A gente vai acompanhar o Mike Tyson, que já tem 58 anos. Gente, 58 anos, boxeador e vai lutar, hein? Obrigada, Ludi. Até amanhã. Por mais uma passada aqui de esportes.